Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom gente, trazendo mais uma dica de beleza pra vocês que estão dentro de casa, está aqui nesse canal porque gosta de aprender e ver dicas diferentes. Eu fico muito feliz quando vocês me marcam em algum comentário, jogam um vídeo, ou traz vídeos novos pra me fazer, e quando você aí traz a sua receitinha pra mim. Tô postando dois vídeos durante o dia e quero ver vocês aqui. É às 3 da tarde e às 8 da noite, eu tô postando vídeo todos os dias, tá gente? Meu amor, não me conhece? Eu me chamo Natália Lima, sou a Flor do Oriente e trago dicas de beleza nesse canal. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, compartilha, aperte o sininho de notificações e compartilha esse vídeo pras outras pessoas também estarem aprendendo dicas de beleza. E curte muito esse vídeo pra mim saber que vocês querem mais dicas assim como essa, simples, fácil, econômica e com coisas que vocês têm dentro da sua casa. Esse vídeo é pra você aí que é fã do leite de rosa, sabe usar o leite de rosa, então usa ele todos os dias. Então você sabe qual é os benefícios do leite de rosa. O leite de rosa, gente, ele clareia a pele, remove impurezas, tira a oleosidade da nossa pele, né? E também, bem, ele é um ótimo adestrigente, tá? Sem contar que ele tem outros benefícios. O leite de rosa contém ócido de zinco, gente, ele é muito bom. Ele tem um poder clareador na nossa pele e o ócido de zinco contém nos protetores solares. Bom, gente, então você vai precisar de pouca coisa. Eu vou estar aqui mostrando pra vocês passo a passo de como você fazer essa misturinha e logo após vamos aplicar na pele. Bom, pessoal, então vamos precisar de uma colher de maisena ou amido de milho. O amido de milho ou a maisena, ela combate arrugas e também deixa a pele mais uniforme, deixando também a pele mais firme e rejuvelhece a nossa pele. Vamos precisar de uma colher de leite de coco. O leite de coco, ele tem a função de clarear a nossa pele, hidratar e também tratar as rugas. Ele nutre e também equilibra a oleosidade da nossa pele. E aí você vai misturar bem, tá, gente? Até ficar uma consistência boa e depois logo vamos ao próximo ingrediente. Bom, gente, então vamos precisar de uma colher de leite de rosa. O leite de rosa, a função dele é cicatrizante, antisséptico, adestrigente, clareador e ele também contém ósseo de zinco na composição dele, mantendo a nossa pele clara e limpa. Vamos necessitar de óleo de rícino, cinco gotinhas. O óleo de rícino, ele combate as cicatrizes, remove sujeiras da nossa pele, reduz a pigmentação da nossa pele, hidrata, combate as acnes e também previne contra as rugas. Mistura bem todos os ingredientes, vai ficar essa massa bem homogênea, com cara de mousse, mas é bem assim mesmo, gente. E aí já tá pronto para ser aplicado em nossa pele. Bom, gente, vocês viram aí mais uma dica natural. Essa máscara, ela proporciona a pele da gente com uma firmeza, como se fosse um botox natural. Então tá aqui a minha misturinha, parece um creme, não parece? Dá vontade até de comer, mas não posso comer, né, gente? Porque eu coloquei um leite de rosa aqui, mas se não tivesse, eu já ia, ó, comer também. Mas então, o que você vai fazer? À noite, três vezes durante a semana, você vai aplicar essa máscara na sua pele. Você lava o seu rosto bem lavado, se você estiver fazendo janta, limpando a casa, lavando roupa, enfim. Aproveita esse tempo aí e já cuida da tua beleza também. Então você lava bem o rosto, remove todas as impurezas e você faz essa misturinha. Pode guardar? Bom, eu não aconselho guardar por causa do leite de rosa, porque ele é uma química. Eu aconselho todas as vezes que vocês forem fazer e tiver um produto químico, né, faça na hora, é bem melhor que você vai ver resultado, tá? Então, ó, você aplica a máscara bem geladinha a minha, tá, gente? Tô sem espelho aqui, tá? Eu tô passando no meu rosto, mas você pode passar em qualquer região da sua pele, pode ser qualquer região que você quer clarear, pescoço, mão, braço, cotovelo, calcanhar, perna, barriga, onde você quiser, tá, ó? Você vai tá aplicando. Passa nas axilas, se quiser. Isso aqui tem um poder ótimo de hidratação, viu, gente? Hidrata muito, ó. Ó, aí você aplica, vou aplicar nas minhas mãos. E quanto tempo você vai deixar agir? Bom, se você puder deixar mais, melhor. Mas deixa entre 30 a 50 minutos agindo na sua pele. Menina, quando tu passar isso aqui, você vai ficar louca querendo até comer, porque eu sou assim, às vezes eu vejo um negócio assim, sabe? Uma máscara, até quero comer também, mas não é pra comer, tá? Ó, aplica nas mãos, tá? Pra rejuvelhecer, clarear, remover as manchas, né? Porque é um lugar que bate muito sol. Passa no colo, eu não vou passar aqui agora, gente, porque eu tô com blusa. Mas sobrou um resto aqui. Esse aqui eu deixo na hora que eu for tomar banho. Ó, apliquei aqui e vou deixar secar. Quando deixar secar, gente, você vai lavar o seu rosto naturalmente com sabonete ou sem sabonete. Vai de você. Eu tenho receita que eu uso sabonete, tem receita que eu não uso, tá? Mas não necessita sabonete. Então você vai deixar agir na sua pele. E, ó, você vai começar a fazer uma massagem. Tem um pelo aqui, gente, que é do meu pincel, ó. Faça uma massagem antes que ela seque na sua pele. Tá? Ó. Gente, acabei de lavar o rosto, tá? Eu deixei na minha pele 35 minutos. Ela dá uma boa duma esticada. E como eu sou dona de casa, assim como você, estava lavando louça. E ainda pus umas roupas na máquina, tá? Enquanto a minha máscara ficou agindo. E aí eu aproveitei e já lavei o rosto. Bom, gente, essa máscara você tem que fazer à noite, como eu falei pra vocês, tá? Durante três vezes na semana você vai obter resultado aí. Você vai começar a aplicar e você vai obter resultado. Se você é uma pessoa que não tem mania ou costume de passar máscara faciais, você vai já ver uma diferença, assim, vai ver uma diferença muito grande já no primeiro dia. Agora, se você é uma pessoa, assim como eu, que usa máscaras faciais todos os dias, você vai notar que a sua pele tá clara, como todos os dias, porque você já faz máscaras pra prevenir, né, o envelhecimento e também pra clarear. E você vai notar o quê? Que a sua pele está bem firme e bem hidratada. Gente, mesmo se você não precisa, você pode fazer. Um adolescente pode começar a usar esses tipos de máscara pra tá prevenindo o envelhecimento. O envelhecimento precoce, ele aparece em qualquer idade, tá? E independente se você é adolescente ou não, e você pode tá prevenindo já o envelhecimento. Porque tem muitos adolescentes que não sabem cuidar muito bem da pele, principalmente quando fala de maquiagem, né? Eu conheço muitos adolescentes que dormem com maquiagem. fica sempre muito maquiada, muito maquiada, e acaba que a pele envelhece, gente. Se você ficar muito tempo com maquiagem, dormir com maquiagem, os poros da gente precisa respirar. Então, usando esses tipos de máscaras, você está prevenindo o envelhecimento, hidratando e cuidando da sua pele, tá? E tem muitas pessoas adolescentes que você olha pra uma pessoa mais velha, você acha que ela é a mais velha. Por quê? Porque ela não cuida da pele adequadamente, então a pele vai ficando mais flácida, vai aparecendo mais marcas de expressões, a pele vai ficando mais escurecida, o pH da pele desregula, enfim, aparece milhares de coisas, tá? Gente, gostou dessa máscara? Eu espero ter ajudado vocês. Ó, minha pele já secou, ela está limpinha, e agora o que você vai terminar ela fazendo o quê? Passando os seus produtos noturnos, os seus cremes anti-idade, enfim. Tudo que você precisa fazer durante a noite, tá bom? Gente, o vídeo de hoje foi esse, eu espero muito ter ajudado vocês. Se gostou desse vídeo, deixa um gostei, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, com as suas amigas, com os seus amigos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!